O que é o que deu na Mari Almeida, uma jovem, para ser candidata à vereadora na cidade de São Paulo? Nessa terrível cidade de São Paulo, Mari. Justamente por isso, né? Porque é terrível a cidade de São Paulo. Exatamente. E que não dá para ser, né? Mas não foi o que deu em mim, só. Acho que tem um grupo de pessoas que está por trás, que é um grupo de pessoas que, ao longo das suas vidas, sempre esteve ali fazendo, tentando mudar os espaços onde eles estiveram, seja militando, lutando por... Eu militei muito na economia solidária, mas tem gente aqui no movimento de software livre, pela cultura, pela cidade sustentável, dentro da questão da ecologia. Só que a gente percebeu o que a gente quer. Percebeu. É óbvio que a gente quer não é só ter o software livre. O que a gente quer não é só poder trabalhar de maneira horizontal dentro de uma cooperativa. A gente quer, na verdade, uma outra sociedade. A gente quer um... Quer que os espaços que a gente ocupa não sejam terríveis, que não sejam... A gente quer uma sociedade mais humana, onde existam relações humanas. Por que você escolheu a opção? Qual foi a razão que levou você a escolher um partidinho pequeno, que está começando, o PSOL? Por que o PSOL? Porque é um partidinho pequeno que está começando. Porque a gente... O que vai para... A gente quer pensar um projeto de sociedade, e para isso não pode ser em pequenos grupos, em coisas fragmentadas, e o partido permite isso. Um partido. A ideia de partido é a ideia de a gente juntar um projeto mais amplo e lutar por ele, que envolve tudo. O PSOL, ele é pequenininho, mas ele é ambicioso. Muito ambicioso. O PSOL não quer ir para o governo. O PSOL não quer conquistar o governo. O PSOL quer mudar a sociedade brasileira. O PSOL é um partido socialista. Ele quer fazer uma ruptura nessa sociedade. E eu fico muito contente com o que você falou sobre a tua opção, porque ela bate muito na visão que eu tenho do PSOL. O PSOL não é o partido que vai fazer a revolução no Brasil. Não. O PSOL é um partido formal, num grande partido real, que é o partido dos que querem um Brasil diferente. O Brasil dos que querem um Brasil humano, um Brasil livre, um Brasil poderoso, um Brasil independente. Então, eu pergunto a você, como é que você vê essa campanha nesse contexto? O que a campanha pode ajudar nisso aí? A campanha, a gente resolveu fazer a campanha porque a minha geração, especificamente, a gente vem de quem não viveu momentos mais gloriosos, de quem ainda estava tentando construir um Estado diferente para o Brasil, só viveu desastres na política brasileira. E quem quer mudar alguma coisa da vida se refugiou em outros espaços, se refugiou nos momentos sociais, se refugiou em várias organizações, em atividades independentes. E a gente acha que é importante ressignificar e trazer de volta também os espaços do Estado para essa conversa. Não como o espaço. É isso. Não é para mudar o Brasil através de uma campanha para vereador. Não dá para mudar o Brasil através de uma campanha para vereador. Mas esse espaço tem que se somar a todas as outras forças, num projeto, numa força, que aí sim pode querer mudar o Brasil. Mari, outra pergunta curiosa que eu acho que, para o conhecimento de uma vereadora, as pessoas deviam ter. Você tem uma experiência venezuelana, uma experiência no país do Hugo Chávez. O que você foi fazer na Venezuela, menina? Olha, eu fui tentar entender o que estava acontecendo lá. Num momento em que, aqui no Brasil, eu estava achando que faltava, aqui no Brasil eu estava muito desacreditada, achando que não tinha, que é isso, que era meio que aquela história do fim da história, que é, de repente, parecer que não tinha nada melhor para ser criado. E, ao mesmo tempo, ouvia notícias de que tinha alguém fazendo algumas coisas que pareciam diferentes do que a gente tinha aqui. Algumas coisas que pareciam diferentes porque, tanto do ponto de vista econômico, controlando o capital, controlando o câmbio, investindo pesadamente na população, fazendo o que todo mundo diz que são políticas populistas. e eu fui ver o que era, para ver se tinha, se não era, em vez de ser, simplesmente jogar fora como se fosse uma coisa do passado, o que não me parecia uma coisa do passado, se não é a tentativa, a invenção de alguma coisa para além disso que a gente tem. Porque aqui, só repetir mais do mesmo, a gente já sabe que não dá, não é o que a gente quer. Então, se tem que inventar alguma coisa lá, pelo menos eu fui ver se eles estavam tentando inventar. E eu acho que estão inventando. Você gostou da experiência? Muito. O jovem venezuelano, ele tem as aspirações parecidas com as do jovem brasileiro? O jovem venezuelano hoje, isso acho que é fantástico. Você chega na Venezuela, você chega na periferia de Caracas, qualquer um lá acha que pode mudar o mundo. Todo mundo lá se sente como parte da construção de alguma coisa. E aí, para chavistas e não chavistas, inclusive, isso que é o mais interessante. Mas é que o questionamento sobre o espaço e o país e a cidade, ele está vivo. Ele está vivo. Cada um sabe que tem uma parte dentro disso lá. Então, o jovem, ele sabe que, por exemplo, agora tem os conselhos comunais, que são umas entidades, umas organizações locais. Os jovens e os velhos e qualquer um sabe que essa nova entidade que vai receber recursos do Estado vai ser o que eles disserem que vai ser. Eu me junto com os meus vizinhos, eu monto aquilo e eu defino o que a gente precisa na minha região. Você acha que dá para fazer isso na periferia de São Paulo? Eu acho que dá. Dá para fazer isso em qualquer lugar. Agora, dá para fazer assim também. A gente tem um problema muito sério com as pessoas que é... Tudo que é diferente do que está dado tem que ser perfeito para você querer mudar. É assim como se o que vai vir novo não pudesse cometer erro. A gente vive num modelo que é todo errado, mas para mudar tem que ser me dar a resposta, a receita de bolo perfeita. Então, não é perfeito. Então, você vai fazer qualquer conselho comunal, não só na periferia, mas no centro, em qualquer lugar, a chance é de que dê errado no começo algumas coisas. Porque você está inventando, você está criando, você está aprendendo. As pessoas nunca fizeram isso. Tudo que a gente nunca fez demora um pouco para aprender, mas se está tudo tão ruim e você tem a chance de aprender a fazer alguma coisa diferente, de poder criar alguma coisa diferente, por que não? Por que não arriscar? O que você está jogando fora? Então, os conselhos comunais são isso. Começaram em 2006, na Venezuela, e vários deram errado e vários deram certo. E cada vez mais vai dando certo. E cada vez mais as pessoas vão se envolvendo e querendo fazer parte disso. E querendo que a vida delas dependa de como elas vão construir esse espaço. A vida me ensinou que só tem colheta se tiver semeadura. Entendeu? Só tem colheta se tiver trato da planta que nasce. A Revolução Brasileira, quer dizer, a tomada do país, do seu próprio governo, a tomada da história do Brasil nas mãos do povo brasileiro, isso é que é a Revolução Brasileira. Ela precisa ser semeada, ela precisa ser cultivada e ela precisa ser depois colhida. Por que eu digo semeada? Porque nós sofremos uma grande derrota. O país, o mundo mudou e a situação do Brasil no mundo, Mari, não é mais a mesma. Quando eu era moço da tua idade, nós éramos uma economia industrial dinâmica. Hoje nós somos uma economiazinha exportadora. Voltamos atrás. Então, precisa ressemear a ideia de um Brasil. Então, eu acho que é fundamental, nesse momento, fazer política. Porque nós precisamos começar uma geração. Essa geração precisa crescer no cultivo dessa planta para depois colher essa planta. Não tem solução rápida para o Brasil. Eu fico contente quando você coloca esses planos mais amplos para tirar da cabeça isso, que tem uma soluçãozinha aqui e agora. Não tem. Tem que criar. Então, é fundamental disputar a política. Porque, se não disputarmos a política, o poder sempre, sempre abortará qualquer iniciativa da juventude. É preciso que a própria juventude se candidate. Que a própria juventude vote. Torne-se política. Entenda da política. Apesar de fazer todas as outras coisas. A política não é tudo, não. Mas ela tem que ter essa dimensão da política. Porque, se não, os que comandam o país abortarão qualquer projeto da juventude. Como a gente vê agora. Então, é por isso que eu acho que é fantástico você ter tomado a decisão de se candidatar a um cargo de vereador na cidade. Obrigado.